O ladrão é gente boa, Mariana. Só em Jaconé, né, que existe isso? Ah, pelo menos ele foi legal, né, Magalha? Ele devolveu as fitas. Legalíssimo. Ele foi legalíssimo, né, Mariana? Só faltou me esperar aqui pra dar dois beijinhos e pedir desculpas, Magali. Vem cá, Magali. Você já achou o dinheiro? Não, Makoto. Não. Dinheiro, nem o ladrão honesto, não pode. Não, 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 não. Makoto, vamos alugar umas fitas pra gente ajudar a Magalha a ganhar dinheiro de volta? Não, 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 não. Vem pensar. Ninguém pode tocar em nenhuma fita aqui na locadora. Por que não, Magató? Por que não? Veja bem, eu tenho um amigo de um primo meu que ele é com o cunhado, quer dizer, ele não é um primo, ele é um subprimo, entendeu? Porque ele é da Polícia Federal. E eu vou arrumar as impressões digitais e vou dar pra ele analisar. Subprimo? Querido, Magató, você já enfiou Polícia Federal no meio? Não, Mariana, ele só vai analisar as impressões digitais. Mas o resto eu vou fazer por aqui mesmo. É, eu vou descobrir quem foi essa pessoa. Eu vou desvendar esse mistério. Magali, eu vou fazer com que você não seja despejada no seu apesito, tá? Não, não, não. Não, não, não suja o lenço. Por favor, me dê o lenço. Não, com muito cuidado, com muito cuidado. Movimento leve, leve, para não amassar. Nossa, Magali, é um trabalho botar isso em casa, hein? Veja bem. Isso, veja bem. Eu vou desvendar esse mistério, pegar esse larápio, fazer com que ele devolva seus 400 reais e fazer esse elemento pagar o maior medo de sua vida. Vocês podem anotar, certo? Eu acho que se você colocar aqui no meu pescoço, assim, não, mas de levinho, né, Vinícius? Assim, suave, com calma. Eu acho que já vai dar uma impressão de intimidade. Ai, Vinícius. O Eric sabia que isso mexeu comigo. Parou? E se eu der uns belisconsinhos, assim, na barriga? Dá um ar de namoro bem morado, não dá? Supão, faz, se eu ver. Assim, ó. Ai, eu vou conseguir mostrar também, viu? Tá vendo aí, tá vendo aí. Luz, caminhão, assim. Viu? Tá vendo? Se não tá perdendo o tempo. Ericlis, que bom que você chegou. Eu queria te apresentar o meu novo namorado. É Vinícius. E aí, cara, tudo bem? Opa, tudo bem, né? Vinícius, né? Vinícius, vi lá. E você deve ser o famoso Eric Barreto da Buxicho. Eu leio tudo que você escreve, cara. Leio? Leio, eu gosto muito. Você tem um talento enorme, cara. É o que eu sempre digo pra ele, cara. Bom, Buxinho. Vamos. Não, meu chuchu. Alex vai me mostrar a academia. Mas foi um prazer te conhecer, hein? Você vai ver, ó. Para, não fica a pesquisa. O cara parece ser sangue bom, né, Ericlis? Ele ficou totalmente perdido. Para de ficar rindo, Vinícius. Poxa, não tem graça nenhuma, não. Pô, me deu uma pena do constrangimento do Eric. É, olha aí, hein, gente. Tudo bem que vocês estão armando esse plano aí pra ajudar ele. Mas vê lá, hein, cuidado. Vê só se não vai acabar machucando ainda mais o coração desse menino. Ô, Cândido, poxa, eu sei que é um risco. O que eu posso fazer? Foi a única maneira que eu encontrei de ajudar o Eric. Ai, meu olorum, eu só espero que tudo isso dê certo. Não, não, não. Vai dar certo, sim. Vai dar. Aliás, Vinícius, sabe que a gente já podia ir indo, né? Tô louca pra mostrar logo pra Fernanda esse nosso namoro. Então vamos. Ô, Candelária. Ô, pê. Você não acha que a gente faz um casalzinho jeitoso? Jeitoso? É, bem jeitoso. Tão mentindo direitinho. Mas cuidado, hein. Vê lá se vocês não vão se meter em nenhuma embrulhada. Tá? Vem, Vinícius. Alex, você me deixa louco. Oi, Vinícius. Vem, tá mal, Fernanda. Tô louco, você não é isso? Pera aí. Caramba, agora que eu me toquei. Tocou o quê, Fernanda? É a Alex que tá ali beijando aquele cara? É ela mesmo.